Olá, meninas! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam todas bem. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, porque tô meio plá, 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 tô me vendo aqui. E como é que vocês passaram? Passaram tudo bem? Eu espero que sim, queridas! E aí, hein? Natal chegando, se aproximando, não é mesmo? E vamos pensar aí num Natal mais, com mais Jesus, né? No coração, que é o que mais principal, né? Eu fiz algumas comprinhas corriqueiras, coisas sempre simples. Então, vamos aí pra gente ver o que que... se eu vou levar algum pito, de algum produto errado. Vamos lá, deixem comentários, meninas! Eu adoro o comentário de vocês, tá? E pra começar, vou mostrar uma coisa que vocês vão detestar. Olha minhas unhas! Comi tudo de novo! Acreditam, meninas? Filhão de recuperação! Passaram uma semana estudando com esse meu mais novo, procurando um professor particular. Foi bastante difícil pra mim, meninas. Eu tive dor no peito, minha pressão subiu. Foi uma semana que eu passei com muita angústia. Mas, graças a Deus, deu tudo bem. Ele já foi aprovado. E aí, a dor foi melhorando, foi passando. Mas foi uma semana, pra mim, aí, muito difícil, que eu passei por momentos difíceis. E aí, sem querer, mandei bala novamente nas minhas unhas. Olha, cortou tudo, vou fazer amanhã, que eu vou passar a base com alho, pra elas crescerem novamente. Mas, vamos lá! E que dos males menor, né, meninas? Bora lá! Mostraram o que chegou pra mim, que é um presente que eu comprei pro maridão, que foi da Natura, ó. Ele vem nessa embalagem verde da Natura. Gente, eu vou ser bem rápida, porque tem bastante itens, assim, pra mostrar. Então, não vou demorar, tá? Eu vou abrir, depois eu arrumo novamente. Nesse kit que veio da Natura, vem esse shampoo cabelo e corpo, ó, da Biografia. Muito legal, meninas! Eu gostei muito, o cheirinho é bem legal, ele é assim, ó, da Biografia. Muito gostoso, um cheiro delicioso. Esse aqui, ele serve tanto como sabonete, com o shampoo, tá? Veio nele também o... a Colônia. Eu abri, mas ele não fica bravo, não. Eu abri porque eu acho que tem que mostrar, tá? Ó, vem essa Colônia lindona, ó, um vidro muito bonito. E o cheiro dessa Colônia, gente, eu amei. É da Biografia. Ele é azul. É um azul lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Então, vem a Colônia, né? Vem o sabonete, que serve como shampoo, também, da Natura. E vem... E vem o gel fixador pra cabelos, ó. E também, bem legal, a bisnaga, assim, uma bisnaga aí de 75 gramas. Um gelzinho, tá, meninas? Ó, gel pra cabelo comum, tá? Ó, gelzinho. Legal, tudo com o mesmo cheiro. Eu acho que ele vai gostar, tá? Eu acho que eu fiz uma... uma boa compra. Deixa eu colocar de qualquer jeito. Depois eu arrumo, só pra não ficar o vídeo muito grande. Aí, vamos pra umas coisaradas, ó. Sacolaiada bem grande, viu, menina? A sacola tá grande, tá grande. Aí, eu fui numa perfumaria, meninas, e eu vi um perfume. E eu amei esse perfume. Aí, meu mais novo, meu mais velho, também adorou. E eu acabei comprando pra ele. Essa marca aqui, ó, Greenwood. Greenwood, uma coisa assim, é um de toalete, ó. É da Fi, da marca Fiorucci, ó. Menina, sem brincadeira. Muito gostoso, ele não é grande, ele tem 30 ml, ele é assim, ó. Ele é pequeno, mas ele tem um cheiro tão fresquinho e fixa pra caramba. Sem contar que eu não acreditei. Paguei 25 reais. Eu achei que ia ser porcaria, mas não é. A moça me falou que muita gente vai atrás desse perfume lá. Então, essa marca Greenwood. Ele é uma delícia, ele é fresquíssimo. Pensa num perfume bem fresquinho. Então, meu mais velho gostou e aí eu acabei pegando pra ele, tá? Comprei também, meninas, esse olhinho pra reparador de pontas da 3CM. Eu amei. Ui, a tampa já caiu, relevem. Depois a gente vê onde ela foi parar, a tampinha. Ele é assim. Eu gostei do cheiro. Ele é branquinho, ó. É um olhinho normal, tá, meninas? Não tenho que... Vamos passar aqui na cadeia. Não tenho que reclamar. O cheiro é muito agradável e eu amei esse olhinho. Ele é... Se não me engano, ele tava 17 na Droga Raia, viu? Ele tá saindo por 7 e pouquinho, 7,50. De 17 por 7. Uma promoção aí da Droga Raia. Aí eu comprei umas... Vai ter mais dessa listinha. Essa listinha da... Essa é do Marco Boni. Eu achei ela linda, cheia de esmalte. E ela abre assim. São aquelas listinhas que vem assim. Eu paguei 1,50. Comprei da Marco Boni e da Erika, eu acho que é outra marca, tá? Baratinho. Comprei essas duas pra colocar nas unhas. Que unhas que eu não sei, porque agora, olha isso aqui. Ainda bem que eu não comi tudo pra valer, ó. Deixei um pedacinho, então sinal que ela vai, né? Ó, eu comprei duas de florzinha, né? Foram pagas R$3,49 e a outra R$3,99. Tá, meninas? Eu vou falar bem rápido. Eu não gosto de ficar enrolando, encebando. Aqui outra, ó. Esse é da Rica, ó. Eu achei a Rica assim... É a mesma coisa, o mesmo preço. Só que a Rica teve o... Um carinho a mais de colocar dentro do saquinho, ó. E o Marco Boni não. Vem sem nada, tá? Mas o preço é o mesmo. A qualidade, eu acredito que é a mesma, tá? Comprei uns pincéis que foi esse aqui. Que era da marca New Wear. Eu já até comentei desse pincel pra vocês, né? Já falei sobre ele. Deixa eu tentar tirar. Eu não gosto de ficar falando muito de pincel. Aquela coisa de você ficar muito adentrando. Ai, pincel mudando. Ai, eu vou tirar rapidinho. Por isso que eu gosto de tirar antes, meninas? Porque eu sou uma negação naquele negócio, no quesito em tirar produto da embalagem. Eu odeio. Mas fazer o quê? Ó, ele é assim, tá vendo? Ó, a pontinha dele é fininha. Ele é bem legalzinho. O número dele é o 59B. Uma coisa assim, tá? É da New Wear. Aí, comprei esse aqui que eu não tinha ainda, que ele é da marca Miss Friend. Esse eu vou abrir também. Vamos ver se eu consigo abrir isso aqui, tá, meninas? Porque acho que é aqui, ó. Vocês têm só um pouquinho de paciência que logo a gente vai conseguindo, né? Dá um chacoalhão assim que ele vem. Aqui, ó. É de chama, é da Miss Friend. Ó, eu não conhecia essa marca. Ele é chanfradinho aqui, ó. É aquele pra você passar uma base. E aqui ele é retinho, ó. Então, ele é duplo, né? E nesse aqui eu paguei 4,35 nele, tá bom, meninas? Dá pra ver aí, né? Nesse outro aqui que eu mostrei, paguei 3,75. Não são caros. Aí, esses daqui, que é aquele pincel de precisão, número 907. Não vou nem tirar pra não ficar aquela ponta redondinha, ó, tá vendo? Aquele que tem a ponta redondinha. E esse aqui, aquele pincel é para delinear, da Macrylan, que ele é pra delinear, que ele dá ponta bem pequenininha, ó. Não precisa adentrar tanto, porque pincel, né, meninas? Nós estamos cansadas de ver, né? Vamos lá. Comprei dois xampus que eu gosto demais. Esse aqui é o primeiro. Eu adoro esse xampu. Meu pequeno tá acabando. Ele tem um cheiro de chiclete. Ele tem queratina. é um xampu reconstituinte, com queratina. Valeu muito. Eu paguei esse xampu aqui, eu acho que foi 13 e pouquinho. Gosto demais. Todo mundo conhece. Comprei esse aqui, que ele é da Queraliso. Mesma coisa da Euseve, só que ele é um xampu hidratante, tá vendo? Hidratante. E esse aqui, ele é um xampu reconstituinte, né? Reconstituinte, é isso mesmo. Então, não tenho que falar, eu aprovo. Eu amo esses xampus. Comprei esse óleo aqui, por indicação também. Depois eu vi o cheiro. O cheiro dele é bem agradável. Não é aquele cheiro, porque ó, óleo paixão. Muito gostoso. Realmente é um óleo que não tem aquele cheiro muito forte. Ele é maravilhoso. Eu amei, amei, amei. Chama óleo paixão. Paguei baratinho, e 10 e pouquinho também. Aí eu comprei uma espuma de barbear. Quem assiste meus vídeos, lembra que quando eu acabo, meus vídeos de acabados, acabou aquela bisnaga da Nivea. E eu falei que eu não ia comprar mais em creme. Eu realmente não compro mais em creme. Só vou comprar assim. Ele é uma espuminha. Deixa eu ver se sai. Só pra colocar um pouquinho aqui. Vocês não dêem risar, se sai alguma coisa errada. Aí vocês me condene, ó. É uma espuma. Tá vendo, ó? Uma espuminha, ó. Tá vendo? E agora deu, hein? Agora deu. Mas eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma arte aqui. Tá? Limpo aqui e pronto. Então, ela é uma espuminha, ó. Tá vendo? E é maridão. Um cheiro bem gostoso. Fazer a barba, ó. Da Nivea. Paguei, se não me engano, acho que foi 15 e pouquinho. Não quero mais usar, não compro mais aquela de pomada. Deus me livre. Gente, comprei esse corretivo do Marco Boni. Eu amei. É um corretivo líquido. Tá aqui, ó. Corretivo líquido do Marco Boni. Paguei 30 reais nele. Não é barato, mas eu achei ele. Ele é assim, ó. Ele é pequeno. Ele tem 10 gramas. Mas eu achei que ele iluminou. Eu não tô querendo mais usar aqueles cor média. Porque tá deixando com mais olheira. Então, eu tô escolhendo um corretivo mais claro. E esse aqui, eu amei ele, sabe? Ó. Ele espalha muito bem, ó. Bem legal. Amei o corretivo. A moça aplicou pra mim lá na perfumaria. Eu gostei bastante desse corretivo líquido. E eu gostei porque ele não dá aquela craquelada. E a gente já tem, pela idade, aquelas ruguinhas, né? Então, eu amei. Paguei 30 reais. Eu achei que o custo-benefício dele foi bem legal. Então, Marcelo Beauty, tá? Comprei na perfumaria. Comprei esse aqui também. Uma coisa bem básica. Eu acho que todo mundo tem. É uma luta pra mim quando tem que pintar o cabelo, apertar aquela tinta. Então, você põe a tinta aqui. Você vem, roda e sai a tinta toda. Sabe? Eu achei bem legal esse aparelhinho aqui. E ele não é caro. Eu paguei 5,75, tá? É da marca... Parará, parará. Claro, eu acho que é. Uma coisa assim. Tá? Um aparelhinho desse aqui, ó. Comprei nas casas de perfumaria, tá bom? Ai, ficou mais uma aqui, ó. Mais uma peliculazinha aqui. Paguei 3,49. São todas bem bonitinhas. Comprei 4 lixinhas. Não precisa nem falar. Paguei coisas muito baratas. E vamos correr, porque tem coisa pra caramba. Aí, comprei a louca do esmalte. Comprei esse esmalte que eu tava doida por ele, que ele chama da Risqué. O Risqué é novo. Chama Bagagens e Viagens Arebaba Índia. Esse aqui, ó. Bafônico. A cor dele é linda. Paguei 3,49. 3 e pouquinho. Eu acho que eu vou passar ele, porque como minhas unhas estão meio curtas, eu acho que é uma cor bem legal. Comprei esse aqui, que vamos lá, Cláudia Óculos. Chama Salto Alto, meninas. Ele é um verdinho da moda. Marca Moda. Bem legal. Salto Alto. Tudo em torno de 3, 2 e pouquinho. Esse aqui é o Tudo de Bom. Achei muito legal. Da marca Moda também. Uma cor muito linda. E esse aqui, ele chama Namorar Namorado. Lindo esse esmalte, meninas. Eu achei ele lindo. Também pra passar agora, com minhas unhas estão aí meias curtas. Vai ficar bem legal, né? Deixa eu pegar outra sacola aqui. Meio rápido, né, meninas? Pra não demorar. Meninas, comprei esse sabonete da erva. Da erva doce, tá, meninas? Lindo demais. Ó, a erva doce. O cheirinho. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Não tenho o que falar. Paguei 5 e pouquinho. Vale muito a pena, meninas. Muito a pena. E comprei o outro também. O dia que vocês for no mercado, dá uma olhadinha nesse sabonete da Nivea aqui. Ele chama Kashmir Momentos. Gente, o cheiro disso aqui, ele é maravilhoso. Ele é fragrância de orquídea e proteínas de Kashmir. Gente, nossa, que perfume. Parece perfume importado, o cheiro dele. Se vocês for no mercado, ó, Kashmir Momentos. Procura velar, dá uma cheiradinha. Depois vocês comentem pra mim aí. Comprei dois shampoos que eu também vou, tô amando esses shampoos. Esses dois aqui, ó. O shampoo e o condicionador da Fitoervas. É um shampoo reconstrutor, né, de restauração. E o que é legal desse shampoo é que ele é sem sal, ele é sem sulfato, sem corantes e sem parabéns. Então, uma duplinha aí, gente, que eu acho que meu cabelo vai agradecer. E eu paguei, eu acho que 14 e pouquinho cada um, tá? Então, fica a dica. Foi na Droga Raia, tá, meninas? Comprei também na Droga Raia o queridinho Baby Cream da Maybelline. Vocês sabem, todo mundo precisa falar muito dele. Eu paguei, acho que foi 30 reais também, foi 30 reais na Droga Raia. Minha cor, não sei se tem aqui o número da cor. Ah, tem. Minha cor é o médio. Dá pra focar aí? Vamos ver se foca. Médio, tá? Todo mundo fala muito bem desse Baby Cream da Maybelline. Então, eu comprei pra testar, né, meninas? Eu gostei. Vamos pegando aqui algumas coisas. Comprei mais meu potinho da Rica, que eu adoro isso aqui, tá? Isso aqui eu não fico sem. Coisa baratinha de 3 reais. Os lencinhos umedecidos da Rica. Também todo mundo já conhece, já viu, né? Claro que não tinha, não poderia faltar de maneira nenhuma os meus queridinhos Apneu, sabonete íntimo. Comprei aquele de 17 ervas novamente. Paguei 5 e pouquinho cada um. Não tem como eu ficar sem esse sabonete, meninas. É o meu queridinho. E hiper favorito, hiper favorito, tá? Deixa eu pôr algumas coisas aqui pra ver o que que... Aí, ficou mais uma listinha do Marco Boni, ó. Essa aqui tá cheia de batonzinho, ó. Tudo de batom e beijinho lindo. Então, comprei as três, tá, meninas? Três listinhas, 1,50 cada uma. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, tá. E comprei, meninas, esse cortador aqui que eu achei forte. Não é porcaria. Muito bom, ó. É um cortador de unhas forte mesmo. E o mais legal é que eu paguei 3,50 nele. E ele é da marca, meninas. Deixa eu ver a marca. Aquela marca Rica. Ah, é. É da marca Rica. Não vai dar, acho que, pra ver. Mas é da mesma marca desse produto aqui, ó. É da Rica, tá? Paguei 3 e pouco e o cortador super forte. Não tem nada de porcaria, tá, meninas? E vamos lá que tem mais. Deixa eu me abaixar aqui. E vamos pegando as coisas. Ah, e tem mais uma coisinha que veio no meio. Eu não sei como, mas comprei essas pulseirinhas aqui, ó, que vem uma de brilhinhos. Vem uma roxa, uma rosa, azul e amarela. Por 5,90, tá? Claro que a louca não podia deixar de mostrar nada de bijuteria, né? Vai saber. Meninas, eu comprei esse demaquilante de maquiagem da marca, da marca Vivay, ó, Vivay. Eu paguei 9 e pouquinho, foi numa perfumaria. Aí eu quero comparar com esse aqui, que é o da Ruby Rose. Da Ruby Rose é mais grossinho, mais gordinho, esse aqui é mais fininho. Então, quem já usou os dois aí, até deixei no Instagram, que eu postei foto lá. Aí vocês comentem comigo o que vocês acham desse da Vivay e desse da Ruby Rose. Comentem pra mim, eu vou adorar ver o comentário de vocês, eu acho muito importante, tá? Aí também recebi da Natura, essa Natura Mamãe Bebê, lenços umedecidos, que é pra eu limpar o rosto, que eu gosto bastante também. E eu gostei bastante, tava por 9 e pouco, então comprei também, tá meninas? Ah, também recebi o sabonete, não sou de usar sabonete de barra, mas eu gosto também que esse aqui, que é o de Sálvia, Alecrim e Sálvia, gente, da Natura. Gosto demais do cheirinho desse sabonete. Acho que é um dos mais vendidos, se não me engano, se não estiver falando besteira, eu acho que é um dos sabonetes mais vendidos, a fragança, tá? Comprei esse monte, que vem um monte aqui da Bic e saiu barato, vem 4, tá? Pro meu filho maior e meu marido, que comprei, né? Não pode faltar. E aí, meninos, eu comprei os sabonetes da Nívia e eu amei o cheirinho deles, eu gostei demais do cheirinho, deixa eu marcar os que são iguais, ó. Comprei esse aqui, que ele é o de erva e limão, erva, limão e óleo. Gente, que cheiro maravilhoso, maravilhoso esses sabonetes aqui. E esses dois aqui, que são de erva doce, erva doce, ó. Muito legal também, que a molecada que gosta de barra, sabonete de barra. E esses que são de flores orientais. Também eu acho que o cheiro é bem legal, eu gostei bastante do produto. E vamos mais pra três esmaltes aqui, mais três, da louca do esmalte, mais três. Esse aqui, que eu amei, deixa eu pegar o óculos correndo, galera. Esse aqui é o da Preciosas Vilas, a marca. E eu acho que eu vou passar ele, devido a minha unha tá curta, ele chama Carminha, tá? Eu vou passar, mesmo com a unha curta, eu vou tentar colocar no Instagram. Mesmo com as unhas curtinhas assim, tá bom, meninas? Ele é lindo, viu? Lindo. Esse aqui chama Malve Urban, muito lindo também, da Colorama, tudo dois e pouquinho. Lindo demais. E esse é o Sussurro, olha que cor linda, meninas. Essa cor é divina, é divina, divina, divina mesmo. É da coleção Pimentinha, chama Sussurro, tá? E essa coleção aqui não é nenhuma, não tem coleção nenhuma. Bem, meninas, tem mais uma sacolinha aqui, deixa eu descer aqui, pegando, subindo, ver se não ficou mais nada. Eu vou ficar com óculos porque, ó, meninas, pra mostrar pra vocês que a louca aqui, ó, que a doida tirou tudo os papelzinhos, batom, sombra, que eu não aguento pra abrir na hora, não dá, eu não consigo, tá? Comprei o talco da Vult, tá, meninas? Todo mundo conhece, não precisa falar muito também, ó. O meu foi o número, o meu foi o número 02, tá? Que eu achei que eu quis mais claro porque minha base é mais escura e ele é bem fininho, ó, um pó bem fininho, bem legal. Todo mundo já sabe que ele tem um espelhinho e vem essa esponjinha bafônica. Eu amei, gostei, não tinha ainda, comprei pra testar, paguei sete e pouco, tá, meninas? Aí, deixa eu mostrar as sombras primeiro. Comprei duas sombras que eu achei linda demais. Eu tirei já o papelzinho, né? Essa aqui é da Vult, ó, Vult. Essa cor, meninas, olha a cor. A cor é linda, a cor é linda. Pensa numa cor, numa cor linda, 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 linda. Deixa eu passar aqui embaixo que aí dá pra vocês verem melhor. Olha que cor linda. É um azul divino, meninas, ó. Divino, divino, divino. Sete e pouquinho também. E essa aqui também que eu achei ela glamourosa, sabe? Muito glamourosa. Deixa eu abrir se eu conseguir aqui, né, a doida. Ó, ela é assim. Olha que linda, meninas, ó. Ela tem essa aqui como iluminadora, ó. Essa daqui como iluminadora, tá vendo? Ó, deixa eu passar aqui pra ver. Ó, ela é iluminadora. Não sei se vai dar pra ver, mas ela é iluminadora, meninas. Ela ilumina. E essa daqui, ela é um grafite com muito brilho, ó. Com muito brilho. Então, deixa eu colocar pertinho pra vocês verem, ó. São lindas. Paguei sete e pouquinho também. E aí, claro que eu não deixaria de mostrar os batons da Felicitar, meninas. É a coisa mais linda do mundo. Eu tô usando esse que é o 93. Agora eu tô falando sete, hein? Falei tudo errado outra vez. É o 93, meninas. Essa cor bafônica aqui, ó. Ele é lindo. É o que eu estou usando, ó. Ó, esse aqui, tá? Ele é um coral com laranja escuro. Ele é lindo. Ele é lindo. É da marca Felicitar, ó. Tem aquele lacinho aqui. Aí eu comprei o 90 também. Eu não abri esse 90, tá fechado, porque o 90, como eu já tenho dele, não sei se eu vou achar, menina, porque é complicado. Até você achar o batom aqui, o vídeo já acabou, né? Mas aí eu sei que é o 90. Muitos de vocês já... Eu já mostrei é o 90. Ele é um rosa perfeito, porque quando eu mostrei todo mundo gostou. E esse aqui, meninas, que eu também não abri ainda, ele é o 82, que ele é mais assim... Vamos, digamos assim... Deixa eu tentar abrir, porque esse ficou pra trás, mas eu abro ele. Pode ficar tranquila, porque eu vou abrir. Eu vou abrir. A minha doidura... Aqui, ó. Abri. Essa cor aqui, ó. Ele é um... Um marrom. É um nude. Ele é um nude fantástico, fantástico, fantástico. É esse aqui, meninas, ó. Ele é lindo. Perfeito. E não tem muito brilho. Eles são mate. Essa cor aqui, desse nude aqui, é a cor 82, tá? Então, meninas, é lindo demais esses... Esses... Batons da linha Felicitar. Eu acho, meninas, que é só isso. Deixa eu ver se não ficou mais nenhum jogado. Não ficou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas eu acho que não tem. Estão todos aqui mesmo, meninas. Meus amores, esse é um vídeo que eu até arrumar tudo isso aqui. Vou me organizar e vou vir com outro também, parte 2. Tá bom? Meninas, tomara que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Saudades. Visite o meu Instagram. É claudia__spinkgloss. Eu vou ficar muito feliz de ter pessoas novas. Deixe comentário pra mim. Eu vou... Quero fazer... Eu tô torcendo pra que dê tudo certo. Pra mim tá fazendo um sorteio no meu canal. Eu quero fazer o sorteio. Vai ser do meu jeito. Não sei como é que vai acabar essa bagaça. Mas que vai sair o sorteio, vai. E quero... Vou fazer um vídeo especial. Vocês aguardem que tem uma... Como é que eu vou dizer assim? Uma surpresa aí que vai ter. Tá, meninas? Beijo, meus amores. Minhas lindas, meus lindões. Que fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos!